O seu Audi A3, Golf GTI, Jetta GLI ou qualquer outro modelo que equipa com o motor EA888, terceira geração, você precisa fazer alguma manutenção para resolver aquele vazamento de óleo do seu carro. Então aqui eu vou falar para vocês e vou dar o código de todas as borrachas de vedação do motor do seu carro, do EA888, terceira geração, para que você possa tirar todos os vazamentos de óleo. Lembrando vocês que aqui a gente não vende peças, a gente apenas vai mostrar para vocês os códigos das peças, para que você possa pesquisar o lugar onde você achar mais interessante, com o melhor preço para você poder comprar. Então vamos lá, existem alguns pontos onde esse motor de terceira geração, ele pode vazar óleo, não é uma certeza, não é sempre que vaza pelo mesmo lugar, mas em geral a gente costuma ver ali carros entre 4, 6, 7, 8 anos, já com alguns vazamentos. Então para isso eu vou deixar a foto aqui para vocês e vou falando aqui junto com vocês e passando para vocês quais são as borrachas de vedação. Vocês não vão gastar muito, vocês querem trocar todas, fazer uma mega revisão e trocar todas as borrachas de vedação no motor do carro de vocês, não vai sair tão caro, todas as borrachas no caso que eu estou falando aqui são as borrachas mais comuns, que acabam vazando, tá? Então vamos lá. Primeira borracha de vedação, vou deixar uma foto aqui para vocês desse lado, e aqui embaixo eu vou deixar aqui para vocês o código da borracha para vocês poderem procurar aonde vocês acharem melhor, tá? Então lembrando vocês, vocês não vão gastar muito para trocar todas as borrachas. Bom, a primeira borracha de vedação que geralmente começa a vazar nesses motores é a borracha do cárter, tá? Então a borracha do cárter, foto aqui do lado, código da peça aqui embaixo, vocês podem trocar, não vai gastar muito, não é muito caro, vocês vão pesquisar e vão encontrar essa borracha. Então borracha do cárter, uma das primeiras coisas que vaza nesses motores. Segundo a borracha de vedação, no próprio cárter, embaixo no meio, existe o sensor de nível de óleo e temperatura de óleo, tá pessoal? Esse sensor, ele é encaixado embaixo do cárter, ele tem uma borracha de vedação ali. Ele também costuma vazar, também vou deixar aqui para vocês a foto aqui do lado, e também o código da peça aqui para que vocês possam trocar. Então da parte de baixo do motor já passamos pela borracha do cárter de vedação, e pela borracha do sensor de nível de óleo e temperatura de óleo. Passando por aí, a gente tem mais algumas borrachas. Na lateral do motor, você olhando o motor de frente, o seu carro de frente, do lado esquerdo, você vai ter uma tampa, que é ali a tampa do comando, aonde você também tem ali algum jogo de borracha, é um jogo de borrachas que você vai comprar, também foto aqui do lado para vocês. Então são dois anéis de vedação, mais a borracha interna ali, né, que fica em volta dessa tampa, tá? Ela é dividida em duas partes, tem a parte de cima e a parte de baixo. Vou deixar a foto para vocês aqui do lado, também estou deixando aqui embaixo para vocês o código da peça para vocês poderem procurar, né, o código das borrachas para vocês poderem procurar. Não é caro, dá uma pesquisada, vocês podem pesquisar ali por borracha de vedação do cárter, Audi A3 ou Golf GTI, vocês vão encontrar também, além do código da peça que eu deixei para vocês, vocês podem procurar por borracha de vedação do sensor de nível de óleo do cárter, Golf GTI ou Audi A3 que você também vai encontrar, e dessa tampa lateral, né, que é da tampa do comando, você vai pesquisar por borrachas de vedação ou kit de borrachas de vedação do comando, Golf GTI, Audi A3, lembrando-se atente que Golf GTI e Audi A3 existem vários modelos, várias motorizações, então você tem que procurar o do 2.0 e sempre do ano do seu carro, tá? Também tem essa que eu falei para vocês que é dessa lateral, né, do lado esquerdo do motor, e do lado direito do motor existe uma junta, né, que ela é uma junta metálica, também às vezes vaza, que é uma junta metálica ali da bomba de vácuo, tá? Então deste lado do motor do lado direito você tem a bomba de vácuo, aonde também pode apresentar alguns vazamentos, tá? Então ela também é uma junta muito baratinha, tá? Que você também pode comprar e também pode pedir para uma oficina trocar, ou você mesmo pode trocar. E por fim, a outra questão que costuma vazar nesses carros, que é pela tampa também, é bem mais raro, mas acontece, que é pela própria tampa onde você completa o óleo do seu carro. Às vezes vaza por ali, a tampa ela está com uma borracha de vedação já antiga, e ela começa a vazar pela própria tampa aonde você completa o óleo. A tampa também, eu vou deixar a foto aqui do lado para vocês, e também aqui embaixo eu estou deixando para vocês aí o código da peça para vocês poderem procurar. Então se vocês quiserem remover 100% e garantir 100% de vedação no motor de vocês para que não vaze óleo por nenhum lugar, vocês vão procurar essas peças, recomendo que você pesquise, dê uma olhada, você vai encontrar todas elas, não são caras, tá? Nenhuma delas ali vai ser super caro, e você vai conseguir trocar todas as borrachas de vedação, assim dando ali um fôlego a mais para o seu carro, dando ali mais 5, 6, 7 anos ali, sem nenhum vazamento no carro de vocês. E é claro, essa daqui é uma dica nobre aqui para vocês, uma dica do Nobre Motorsport, espero ter ajudado vocês, se esse conteúdo te ajudou, e também se você não tinha os códigos das peças, já se inscreve aqui embaixo, para a gente é muito importante, para o YouTube entender que a gente entrega um conteúdo de qualidade, que está ajudando vocês de verdade, é importante que você se inscreva no canal, deixe seu like, e se o seu motor de áudio A3 está com vazamento de óleo, comenta aqui embaixo para a gente, qual é o vazamento de óleo, e aonde é o vazamento de óleo, assim a gente pode criar uma métrica aqui nos comentários, de vocês, dizendo aonde está tendo o vazamento de óleo, assim se a gente tiver 20, 30 comentários, sobre a tampa do cárter, todos nós vamos saber, que a maior incidência é na tampa do cárter, se for no sensor de óleo, que fica lá no cárter, na borracha de vedação, se tiver muito comentário sobre isso, sabemos que esse é um ponto onde tem mais vazamento, e assim vocês mesmo podem me ajudar, e podem um ajudar o outro aqui nos comentários, fechou? Espero ter ajudado vocês, grande abração a todos, tchau, tchau pessoal.